Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, amanhã dia 8 teremos o lançamento oficial de Need for Speed Heat, o novo jogo da franquia de corrida que, cara, está todo mundo hypado porque promete trazer a franquia de volta aos seus momentos de glória. Ela está prometendo muita coisa, trazer de volta as corridas de ruas noturnas raiz, perseguição policial de verdade, trazer também corridas legalizadas no melhor estilo pro Street e, cara, em geral trazer uma experiência que vale a pena o nosso dinheiro. Coisa que, né, está complicado porque o último Need for Speed foi uma verdadeira porcaria. E galera, apesar de amanhã ser o lançamento oficial do jogo, eu devo dizer para vocês que eu já joguei dois dias do Need for Speed Heat por completo com amigos, inclusive. E eu já tenho as minhas impressões iniciais do jogo para poder passar para vocês e, é claro, depois passar para vocês uma análise completa com o nosso veredito aqui da Central. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lion e agora eu vou dar para vocês as minhas impressões iniciais de Need for Speed Heat. E, cara, eu já vou avisando, viu? Ele não era o que eu esperava. Não, pelo contrário, ele me surpreendeu em diversos aspectos. Então, antes de mais nada, eu só convido vocês a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, cara, para você que está curioso, eu consegui jogar o jogo já por dois dias devido a minha assinatura do Origin Access. Essa aqui é uma assinatura paga que a gente tem, como se fosse o Xbox Game Pass da EA. Você paga para poder ter acesso a uma galeria de jogos da EA e também você tem 10 horas de acesso antecipado aos seus novos lançamentos. Então, foi por isso que eu consegui jogar. Por dois dias, eu joguei as 10 horas de acesso antecipado à Need for Speed Heat dos assinantes da EA Access. E, cara, eu devo dizer, assim, que de início, cara, é surpreendente, é maravilhoso e lindo os visuais e a temática desse jogo. Velho, ele está com uma pegada muito mais corrida de rua, ilegal, chamar atenção, ser popular. Está muito mais, cara, está muito mais jovem. Enquanto o Payback, os jogos anteriores eram mais cinematográficos, blá, blá, blá. Isso aqui está parecendo uma coisa muito mais realista, muito mais corrida raiz, uma coisa que a gente encontra. Se você for, por exemplo, em um conto de corridas ilegais, você vai encontrar exatamente isso. Então, cara, está muito legal o visual, a temática e a proposta do jogo. Está simplesmente incrível. Isso também vale para os gráficos, viu? Já te adianto que os gráficos do jogo são, mano, assustadores, velho. A gente está falando de gráficos absurdamente lindos de dia e de noite. De noite tem reflexão em tudo que você imaginar. Tem neon, a cidade é gigante. Vale lembrar que a cidade é Miami, cara. Então já dá aquelas vibes de Velozes e Furiosos 2, né? E, cara, como é lindo o jogo, velho. Reflexo em tudo que você imaginar. As ruas chovem, então as calçadas, as ruas ficam molhadas e refletindo. Seu carro também fica molhado, tem efeitos. Mano, o jogo está simplesmente lindo em questão de visual também. E, cara, além dessa questão de gráficos, uma coisa que está me surpreendendo também é a história, o modo campanha do novo Need for Speed. Muitas pessoas dizem que jogo de corrida não precisa ter história, né? Eu discordo porque eu acho que uma proposta, uma história, um conto a mais sempre ajuda a gente a manter o foco e querer melhorar, querer progredir no game. Não só ficar dirigindo por aí fazendo corrida. E, cara, a história do jogo, apesar de eu só ter jogado o primeiro capítulo, né? Que era o que estava disponível nessa demo. Cara, parece muito interessante. Parece que ela está muito mais focada em você chegar na cidade. Você sendo um novato chegou na cidade, quer ficar famoso, quer crescer no mundo das corridas de rua ilegais. E, cara, tem essa temática de policiais corruptos. Então a gente tem uma cidade de Palm City, que é inspirada em Miami. E, cara, agora tem esse grupo de corredores ilegais que está chegando em massa. E o departamento de polícia criou uma esquadrão de perseguição. E, cara, a gente está falando de policiais corruptos que não têm medo de bater, não têm medo de querer capotar os corredores, não querem prender. Eles estão ali pra parar mesmo força bruta. Então eles vão utilizar tudo o que eles têm disponível pra poder parar as corridas de rua. E, cara, parece ter uma temática bem pesada em questão de policiais corruptos e caras da lei que não estão ali só pra proteger o público. Então a história promete bastante. E é legal, cara, porque além da gente ter personagens acreditáveis, né, porque além desses policiais corruptos, a gente também tem aliados, né, a gente tem um mecânico, a gente tem um contato no mundo das corridas de ruas. Cara, eles parecem ser seres humanos, entendeu? Nosso mecânico bate um papo que parece que ele é um ser humano real. Ele não parece que é um boneco, um personagem de videogame. Ele realmente parece ser humano. A maneira que ele se comporta, a maneira que eles falam. Então, cara, está surpreendente a campanha. Especialmente porque nesse Need for Speed, pela primeira vez, você cria um personagem. Um avatar, um ser humano de verdade. Você seleciona um avatar e ele pode ser customizado com centenas de opções de visual, bonés, camisetas. Mano, você pode modificar o seu personagem e ele fala. Isso é o que mais me pegou. Ele fala, o personagem fala. Você seleciona um homem, uma mulher, customiza eles. E aí, cara, ele fala nas cutscenes. O seu personagem não é mais um mudinho, entendeu? Então, cara, é bem interessante ver como a Ghost, né? Que é o estúdio por trás do Need for Speed, está realmente empenhada em fazer uma campanha que não é só, tipo, corra daqui pra lá. Não, inicialmente parece que estão empenhadas. Eu estou curioso para saber o resto da campanha quando o jogo lançar dia 8. Mas, cara, vamos falar a realidade. O que a gente quer saber mesmo é dos carros. É da gameplay. E como está isso? E, galera, eu já posso dizer que a lista de carros aqui é muito boa. A gente está falando de mais de 130 carros com diversas opções de customização. A gente está falando de carros extremamente customizáveis. Tudo que você imaginar dá para customizar. A gente está falando de corpo, a gente está falando de pintura, a gente está falando de suspensão. Mano, dá para você modificar até o som do carro, o barulho que sai do escapamento. É incrível, tá? Com certeza, acho que é a melhor tunagem que eu já vi em toda a franquia Need for Speed. Acho que nunca tivemos tantas opções de customização e elas estão maravilhosas, cara. Está realmente impecável a questão de tunagem. Tanto é que você pode até tunar a performance do seu carro. Se você quiser, você pode fazer um carro para off-road. Se você quiser, você pode fazer um carro para drift. Um carro que fica colado nas curvas. Então, mano, tem opção para todo mundo. Se você quer realmente fazer um carro que é para ser veloz e furioso a fim de toque, o seu carro vai fazer drift como ninguém. Agora, se você não gosta de fazer drift, é só tunar ele para tal que, mano, você não vai derrapar nunca. É uma questão bem pessoal e eu gostei bastante da maneira que essa customização está chegando no Need for Speed. Não só para carros, mas para também personagens, como eu falei. Já que você pode customizar as roupas dele e isso é muito legal, né? Falando de drifting, eu queria até citar um caso recente, né? Que a galera estava até zoando o BRKZDU por causa do drift do jogo. Ele estava falando que até que se o jogo fosse assim, se fossem até o final do jogo, ele não vai gostar da dirigibilidade, né? Da gameplay do jogo. E, cara, eu queria falar um pouco da gameplay que, assim, eu consigo entender o Edu porque o que acontece? Esse jogo tem um sistema de drift que é, com certeza, o pior da franquia Need for Speed. Na franquia Need for Speed, normalmente, o que você tinha que fazer para fazer drift é ou dar uma brecada antes da curva ou puxar o freio de mão e você fazer o drift. Bem fácil. Só que nesse, eles acionaram um sistema que não é só frear. Agora, você chega na curva, solta o acelerador, se você acelerar de novo enquanto você está no meio da curva, ele faz drift. Então, você entende que, nesse jogo, fazer drift é tão fácil que você nem percebe, não dá graça, tá ligado? Porque é tão fácil fazer drift nesse jogo que a única coisa que você tem que fazer é soltar o acelerador e acelerar de novo. Só isso. Estou acelerando? Solta, faz curva, acelera de novo no meio da curva. Então, perde a graça, perde o tesão de você aprender a fazer drift, perde aquela conquista de você aprender a controlar o seu carro. Porque drift é precisão, velho. Drift, para você fazer uma derrapagem, não é simplesmente você ir lá acelerar e virar o carro, não. Você tem que ter controle, tem que ter precisão. Então, esse aspecto da gameplay, o drift nesse jogo, está realmente cagado, está muito fraco. Eu realmente não gostei disso. Mas o caso do BRKZDU, não é que eu acho que ele não gostou. É que ele não soube fazer, porque ele não prestou atenção no tutorial lá, a gente estava vendo a gameplay. E lá no tutorial estava aparecendo, ah, solte e acelere novamente para fazer drift. E ele não tinha visto isso, ele estava soltando e acelerando no meio da curva e não estava percebendo. Por isso que ele falava que, ah, fazia drifts aleatórios. Não é que é aleatório. É a física do jogo, ele só não percebeu isso. Portanto, galera, fiquem cientes de que, sim, o drift nesse jogo está ruim. Mas ele não está quebrado, ele só está preguiçoso, beleza? Fora isso, o jogo também está trazendo uma proposta muito interessante, que é o sistema dia e noite. É meio Dying Light, né? Estão até brincando com isso. Que é o seguinte, você tem dois mundos. O mundo do dia e o mundo da noite. É o mesmo mapa. A questão é que, quando você vai sair da garagem, você pode optar. Você quer sair para correr de dia ou de noite. Se você correr de dia, o mapa vai ficar sempre de dia. E, cara, não vai ter corrida ilegal. Você vai ter eventos legalizados, sancionados, que é o torneio Speed Hunters. Então, você vai ter diversas correrias espalhadas pelo mundo que você pode correr. Os circuitos são fechados, vai ter público assistindo. E, nesses eventos, você ganha dinheiro. Você ganha muito dinheiro. Então, de dia, você corre para ganhar dinheiro nesses eventos sancionados. E, se quiser, também pode explorar o mundo, né? Porque você está seguro para poder explorar o mundo como você quiser durante o dia. Mas, você ganha dinheiro, mas para comprar carros e novas peças, você precisa de reputação. Que seria experiência, né? Ou, no caso, fama. E, para ganhar fama, você tem que correr de noite. De noite, você só vai fazer corridas ilegais, participar de eventos ilegais. E, de noite, tem os policiais à solta. E, cara, é legal que esse jogo tenha um sistema assim. Você sai de noite, inicia-se um sistema de perseguição tipo GTA. Cinco estrelas. De uma a cinco estrelas. Então, o que acontece? Você começa a correr, o policial começa a te perseguir. Está level 1. Não dá nada. Só uma viatura, duas viaturas, não dá nada. Mas, conforme você vai fazendo mais corridas, sendo mais perseguido, seu nível de procurada vai aumentando. E, cara, no level máximo, eu estou falando de sete, oito viaturas atrás de você. Viaturas Corvette de alta velocidade, super carros da polícia correndo atrás de você. Blindados, bloqueios, furapneus, helicópteros. Mano, é um inferno fugir nesse jogo de noite. Então, de dia, você corre de boas. E, de noite, você é caçado o tempo todo. E, cara, essa mecânica é muito legal. Porque esse medidor de procurado, que vai do level 1 ao level 5, funciona também como um multiplicador. Então, por exemplo, eu terminei a corrida, ganhei 2 mil de reputação. Se eu estou level 1 de procurado, eu só vou ganhar 2 mil. Agora, se eu estou level 5 de procurado, esses 2 mil vão ser multiplicados por 5. Ou seja, eu ganhei 10 mil de reputação só nessa corrida. Entendeu? Então, cara, é uma relação de risco. Uma relação de risco. Tipo, beleza, ganhei bastante reputação. Vou correr mais para ganhar mais ainda? Ou vou voltar para casa e depositar a minha reputação e ficar de boas? Porque se você for preso nesse jogo, você perde toda a sua reputação que você ganhou na noite. Então, é bem interessante essa balança que você tem de arriscar perder tudo. ou ir lá e ganhar mais ainda porque você está com o medidor no 5, ganhando 5 vezes mais. É muito legal. Mas, cara, como vocês sabem, vocês veem as minhas gameplays aqui na central. Vocês sabem que eu sou apaixonado por fugir da polícia em jogo de corrida, né? Mano, eu tenho um tesão em ficar com 5, 6 viaturas atrás de mim em alta velocidade e eu dando pinote neles. Só que, cara, eu tenho que admitir. Eu sou viciado em jogo de corrida de polícia. Eu jogo todos os Need for Speed imagináveis e adoro fugir da polícia. Não tenho problema com polícia. Mas nesse jogo, eu estou tendo. Galera, sério, eles falaram que a polícia nesse jogo não era brincadeira e eles não estão zoando. Realmente, a polícia nesse jogo está muito, muito difícil. Para começar, que você tem um sistema de vida. Todos os carros do jogo têm vida. O seu carro tem vida, o policial tem vida. Então, assim, se você ficar batendo no policial, você pode fazer o policial ficar sem vida e o carro dele vai parar, vai quebrar. Só que o mesmo rola para você. Conforme eles vão batendo em você, você vai perdendo a sua vida. E, cara, a única maneira de você restaurar a sua vida é basicamente você comprando uma modificação que vai te dar, por exemplo, duas curas de vida do carro ou passando em um posto de gasolina que vai encher a sua vida por completo. Só que você só pode passar no posto três vezes por noite. Ou seja, você tem três magic hits em tese, três curas e depois acabou, velho. Ou você fode da polícia ou você vai ser preso. Porque os caras são agressivos. E, mano, é muito complicado você fugir da polícia porque, nesse jogo, eles não são idiotas. Eles são rápidos pra caramba. Eles sabem acompanhar você. E, na boa, a menos que você seja, tipo, muito, muito bom, muito rápido, você vai penar bastante para fugir da polícia. Então, honestamente, eu estou muito satisfeito. Porque era isso que eu queria. Eu queria um desafio. Eu queria um jogo de corrida que me oferecesse uma polícia realmente difícil e interessante. Então, cara, eu estou bem feliz com isso. Cara, podem esperar que se você for jogar Need for Speed Hit, com certeza de noite, é a parte mais legal do jogo, mas também é a mais perigosa. Beleza? Uma coisa que eu me surpreendi, esse é aquele momento que eu falo. Mano, eu não esperava isso do Need for Speed. Foi, mano, a maneira que eles trataram o online. Galera, eu estou muito, muito surpreso como eles fizeram o online desse Need for Speed. Porque, na boa, você entra no menu, tem duas opções. Jogar solo ou jogar multiplayer. Jogar online. E, mano, quando você joga o online, é a mesma coisa do single player. Só que o mundo está habitado com outros corredores. Então, às vezes você está, tipo, fazendo uma corrida. Mano, do nada passa um carro de um outro jogador e o cara está sendo perseguido com o helicóptero atrás. E ele se junta no meio da sua corrida e vocês fazem eventos juntos. E aí, tipo, vocês viram amigos e aí você convida ele para o seu grupo. Mano, tudo na mesma sessão, sem tela de carregamento, sem nada, velho. A maneira que o online está feito nesse Need for Speed está muito boa, está muito natural, está muito simples. Então, assim, eu estou realmente surpreso em como o online desse jogo está funcionando. Você pode fazer todos os eventos, basicamente, todas as corridas com seus amigos em grupo de até oito jogadores. E, cara, você pode fugir da polícia com outros jogadores e, tipo, diversos policiais atrás de vocês em grupo. Mano, vocês não fazem ideia de como isso é maneiro, como isso é da hora, como isso é bem feito nesse jogo. E, na boa, o aspecto online desse jogo me surpreendeu demais. Eu não esperava que ia ter uma qualidade tão alta, mas eles estão de parabéns. É tão legal que, por exemplo, você está na sua oficina, você está na sua garagem. Atrás, no fundo da garagem, aparecem os carros dos seus amigos. Então, mano, tem um aspecto social muito legal nesse Need. E, com certeza, para mim, ele é o novo padrão de jogos de corrida online. O Need for Speed Heat coloca um novo padrão e, na boa, se você tem amigos que gostam de jogos de corrida, esse daqui vai ser um belo de um jogão para você jogar com seus amigos. Beleza? Eu acho que agora eu só vou finalizar esse vídeo falando dos problemas que eu tive no jogo e, né, dando os avisos finais. Porque, galera, apesar do sistema online ser muito bom, eu devo dizer que tem alguns problemas no jogo em questão de online. Que é o seguinte, mano, está bem frequente agora no lançamento do jogo, do jogo travar. Mas, tipo, travar todo mundo. Eu digo, tipo, todo servidor trava por um, dois segundos e depois tudo volta. É bizarro. Todo o planeta Need for Speed fecha, para por um segundo e depois volta. E isso é o que está acontecendo frequentemente. Então, isso daqui é problema de servidor, galera. Porque não é só o meu carro que para. É o meu carro, é o carro dos meus amigos, é o carro da polícia, é o carro dos rivais. Então, tipo, mano, eles têm que consertar o servidor de maneira que o online funciona maravilhosamente, mas, periodicamente, ele está dando umas paradas. É como se fosse um travamento geral. E isso não é legal. Mas, na verdade, enche bastante o saco. Então, eu espero que eles melhorem a conexão online. E também os problemas gráficos do jogo. Porque, mano, não sei porquê, apesar do jogo estar lindo, ele está pesado demais até para o meu PC. Mano, eu estou com, tipo, a melhor placa de vídeo do planeta. Eu estou com 60 de RAM. Mano, eu estou com um PC top de linha no momento. Rodando a 4K. E o meu PC está peidando, velho. E eu estava vendo gameplay e comentários de outros youtubers. Mano, está todo mundo tendo o mesmo problema. O mapa não carrega, as texturas ficam bugadas. Perde-se quadros. Chega, tipo, seis viaturas atrás de você, o jogo começa a travar. Então, assim, o jogo está muito pesado e muito mal otimizado para PC, pelo menos. Então, fica aquele aviso. Se você tem um PC meio fraquinho, Need for Speed Hit vai te dar um belo de um trabalho. E se você está com um console mais velhinho, um console de primeira geração, digamos assim, toma cuidado também, ele vai estar bem pesado e não está rodando tão bem quanto deveria. Eu espero que eles atualizem isso e consertem esses problemas. Mas, de resto, o jogo está realmente maravilhoso. Portanto, galera, fica aquele meu aviso. Esse é só um vídeo de impressões iniciais. Eu vou trazer para vocês depois uma análise completa, um veredito de Need for Speed, nos próximos dias, após o seu lançamento, quando eu tiver a cópia em mãos e poder jogar ele para o completo. Mas, até lá, minhas impressões iniciais é que o jogo está simplesmente maravilhoso. Eu não esperava que ele ia ser tão bom assim. Eu não esperava que ele seria isso. Mas, cara, ele realmente me surpreendeu. Ele é melhor em tudo que eu esperava, exceto a questão do online e do jogo estar travando tanto, né? Em questão de gráficos. Mas, cara, ele realmente me surpreendeu. Está muito bem feito. O aspecto online está incrível. Está super divertido. E eu estou amando Need for Speed Hit. Até porque, por hora, ele não tem nenhuma microtransação. Então, mano, se se manter assim, para mim, com certeza vai ser o melhor Need for Speed já feito. Não só dessa geração, mas talvez de toda a franquia. Porque ele realmente está me surpreendendo muito. Vamos ver se isso vai se concretizar no lançamento, beleza? Portanto, galera, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês já jogaram Need for Speed Hit com essas 10 horas do EA Access, do Orden Access? Você está hypado? O que você está esperando de Need for Speed Hit? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueça de se inscrever aqui na central para não perder os próximos vídeos, bem como a minha própria análise do Need for Speed que vai sair nos próximos dias, beleza? De qualquer maneira, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!